Não beba demais, essa receita pode ajudar a emagrecer bem rápido. Receita para diminuir o peso. Olá meus amores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Graciele e esse é o nosso canal Dicas da Graça, com diversas receitas feitas para você. Me conta aqui nos comentários de que cantinho do mundo você me assiste, eu vou amar saber. Aproveite e se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder as novidades que teremos por aqui. E deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. A receita de hoje é muito boa para quem quer algo para ajudar a emagrecer bem rápido. Se você beber ela no lugar do café da manhã, pode ajudar a diminuir até 1kg de gordura por dia. Basta fazer o teste e comprovar. Veja como funciona essa receita simples de chá para emagrecer que está atraindo as atenções de milhares de pessoas. E por incrível que pareça, essa receita é preparada com apenas 2 ingredientes. Mas qual o segredo do emagrecimento desse chá? Bom, ele simplesmente elimina a retenção de líquidos, ajuda o corpo a desinchar e promove uma desintoxicação no fígado e nos outros órgãos como rins e intestino. Fazendo você emagrecer bem rápido. O limão vale barras de ouro para emagrecer rápido e desintoxicar. A canela tem um alto valor incrível na desintoxicação e limpeza de vários órgãos. E segundo os nutricionistas, esses dois ingredientes formam uma combinação perfeita. E é por isso que você consegue emagrecer rapidamente com essa receita. Confira agora os benefícios para a saúde que essa receita nos traz. É diurética e ajuda a eliminar a retenção de líquidos do organismo. Possui propriedades anti-inflamatórias. Ajuda no controle de açúcar no sangue. Ajuda no impedimento de formação de coágulos, evitando o derrame. Reduz a pressão arterial. Alivia a constipação intestinal. Possui uma ação rejuvenescedora. Atua como um purificador do sangue. Ajuda no impedimento de formação de coágulos, evitando o derrame. Reduz a pressão arterial. Auxilia na constipação intestinal. Possui uma ação rejuvenescedora. Atua como um purificador do sangue. Auxilia na cura de distúrbios respiratórios. Excelente para o tratamento de reumatismo. É muito precioso para a perda de peso e é um tesouro para perder a barriga. Ele trata infecções da garganta e alivia as complicações digestivas. Ingredientes para essa receita natural. 3 limão com casca e tudo. 1 colher de sopa de canela em pó. Se for em pau, mais ou menos a mesma quantidade. 1 litro de água. Modo de preparo. Coloque todos os ingredientes em uma panela com 1 litro de água e deixe ferver. Quando começar a levantar a fervura, deixe por mais 3 minutos e desligue o fogo. Abafe com uma tampa e deixe ficar em temperatura ambiente ou até você observar que consegue beber. O ideal é não doçar, tá? Mas se acaso você achar necessário, coloque um pouco de mel ou açúcar mascavo. E não é preciso coar. Lembre-se de mexer sempre o chá de limão com canela antes de beber. Se você quiser potencializar esses resultados, basta fazer 30 minutos de caminhada logo após você beber esse chá. Mas e você, precisa emagrecer e pretende fazer esse chá precioso e emagrecedor? E gostaram do vídeo? Então deixe pra mim aqui nos comentários. Eu vou amar saber. E já compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não se inscreveu lá no começo do vídeo, se inscreve agora e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.